Fábio, Fábio, Fábio dos Teclados, o Fera da Pesada, volume cinco, para todo o Brasil. Brasil. Me nome for nós. Ela não larga eu, e eu não largo ela, ela não larga eu, e eu não largo ela, e quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela, e quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela, e eu não largo ela, e eu não largo ela, e eu não largo ela, e quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela, e quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela, na boca dessa mulher, eu sei que eu não falo nada, e hoje vai falar briga, quando eu chegar em casa, depois da briga, eu chego bem tarde, eu dou, chamo ela de beijo, ela vem, ela vem me abraçar, anzinhoscds.com.br e eu não largo ela, ela não larga eu, e eu não largo ela, e quando chego lá em casa, oh, oh, eu vou fazer amor com ela, e quando chego lá em casa, oh, oh, eu vou fazer amor com ela, ela não larga eu, e eu não largo ela, e eu não largo ela, e eu não largo ela, Ligando e chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ligando e chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou cagar com essa mulher Sei que eu não volo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga chego o brincadinho dela Chamou ela de vencer Ela veio me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Fabinho dos teclados Opera da pisada Volume 5 Para todo o Brasil AnzinhoCDs ponto com ponto BR Calça apertada Bota longa A camisa é da radade O chapéu é americano E o cavalo é manda Campeonete e baixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo É, é a moda do estrelado Que gosta de uma folia Cavalcada e corroma Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Tchau, obrigado Tchau, obrigado É que você não morre A pegada é igualmente O beijão é mais gostoso O sistema é diferente É que você não morre A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é gorda ou é doente Calça apertada Bota longa A camisa é da radade O chapéu é americano E o cavalo é manda Campeonete e baixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo É, é a moda do estrelado Que gosta de uma folia Cavalcada e corroma Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Tchau, obrigado Tchau, obrigado É que você não morre A pegada é igualmente O beijão é mais gostoso O sistema é diferente É que você não morre A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doida ou é doente O que você não morre É aquela que chega O motor É baixa O que você não morre É que você não morre É uma aljuta É bom Atendido O que você não morre Ganar É igual O que você vai querer Fabinho dos Teclados, volume cinco. O Zé saiu de casa, foi parar no forró, madrugada o Zé chegou e o pau quebrou sem dó, madrugada o Zé chegou e o pau quebrou sem dó. Oh coitada de do Zé, lá quem manda é a mulher. Oh coitada de do Zé, lá quem manda é a mulher. Oh coitada de do Zé, lá quem manda é a mulher. Oh coitada de do Zé, lá quem manda é a mulher. O Zé saiu de casa, foi parar no forró, madrugada o Zé chegou e o pau quebrou sem dó, madrugada o Zé chegou e o pau quebrou sem dó. Oh coitada de do Zé, lá quem manda é a mulher. Oh coitada de do Zé, lá quem manda é a mulher. Oh coitada de do Zé, lá quem manda é a mulher. Fábio, Fábio, Fábio dos teclados. 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 Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Hoje eu tô de boa, bate um ó pra mim Bate um ó pra mim, bate uma foto de mim A mina gosta de tirar foto comigo Na sala ou no bar, no corrom que vou tocar Eu gosto de dançar agarradinho Colado, coladinho, vem pra cá morena A mina gosta de tirar foto comigo Na sala ou no bar, no corrom que vou tocar Eu gosto de dançar agarradinho Colado, coladinho, vem pra cá morena Mas pra tirar tem que ser bem ligante Não importa de manhã ou a tarde no escurinho E hoje eu tô com muita paciência Agora a minha grita praga sua máquina Hoje eu tô de boa, bate um ó pra mim Bate um ó pra mim Bate uma foto de mim Hoje eu tô de boa, bate um an pra mim Bate um an pra mim, bate uma foto de mim Hoje eu tô de boa, bate uma pra mim Bate um an pra mim, bate uma foto de mim Fábio, Fábio, Fábio dos Teclados Opera da Pisada Volume 5 Para todo o Brasil Anzinhoscds.com.br Quase ninguém vê Quanto mais o tempo Passa mais Eu gosto de você Sai sem me dizer Quanto mais o tempo Passa mais Aumenta a graça Tem de ver O coração dispara O pé se quase para Eu sinto o seu cheiro Eu amei te ver 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 Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Uh, uh, uh Eu amei te ver Fofabinho dos teclados Volume cinco Para todo o Brasil Essa noite eu vou sair E procurar a gostosona Essa mulher perigosa Que me deixou na lona Nem que passa a noite inteira Mas eu sei que vou achar Essa mulher perigosa Que me fez apaixonar Os braços da gostosona Eu sei que vou me acabar Vai amanhecer o dia Eu não paro de dançar Passa a mão pela cintura Chamo ela pro salão Sanfoneiro puxa o fole Eu não vou parar mais não Anzinhoscds.com.br Ela usa a mini blusa Pra mostrar a baquinha Ela anda remolando Faz inveja pra vizinha Mulherada tá de olho Tá querendo se vingar Quer pegar a gostosona Mas eu não posso deixar Nos braços da gostosona Eu sei que vou me acabar Vai amanhecer o dia Eu não paro de dançar Passa a mão pela cintura Chamo ela pro salão Sanfoneiro puxa o fole Que eu não vou parar mais não Fabinho Fabinho dos teclados Opera da pisada Volume 5 Para todo o Brasil Anzinhoscds.com.br Telefondo tantas vezes, mas você não tá nem aí Tento entender por que você me faz sofrer tanto assim Mandei flores e bombom, mandei mensagem no seu celular Mesmo assim não me ligou, eu fico aqui sozinha a esperar Meu coração sofre, meu coração sofre por você Por você Tudo é que passa E só não faço falta de você Então meu bem, por que não vem me ver? Estou morrendo aos poucos sem você Então meu bem, por que não vem me ver? Estou morrendo aos poucos sem você Telefondo tantas vezes, mas você não tá nem aí Tento entender por que você me faz sofrer tanto assim Mandei flores e bombom, mandei mensagem no seu celular Mesmo assim não me ligou, eu fico aqui sozinha a esperar Meu coração sofre, meu coração sofre, meu coração chora por você E tudo é que tudo é que passa Música